Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Miguel e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio. Se você não viu o episódio anterior, você tá perdendo tudo. Como eu disse no último episódio, a gente vai atrás de minas, a gente vai atrás de minérios. É isso mesmo. Mano, mas você não pode me entender uma coisa, né? Que? Eu vou fazer muita lente de melancia pra desculpar. E galera, se minha voz estiver meio estranha, é porque eu tô comendo fine, tá? Tô criando muita semente de melancia. Aqui mano, eu quero, eu tenho 50, não, eu tenho 50, mano, me escuta, me escuta, eu tenho 50, eu tenho muita melancia, eu vou te dar 10. Pronto, aqui ó, aqui, aqui ó. Olha, eu fiz uma enxada aqui de madeira. É hoje, entendeu? É hoje. A gente vai fazer a nossa primeira plantação galera. Ah, tu vai fazer tipo um... escada? Certo? Deixa eu fazer isso. Acá. Certo. Lucas, vamos atrás da mina Não, eu sei Vamos atrás da mina, vamos atrás de uma mina Mano, mas a gente tem a jungle, cara Jungle tem todo tipo de animal Jungle tem negócio de bambu Jungle tem muita melancia Tá tudo bem Mas a gente não tem Galera, só pra vocês saberem A gente não tem nenhum ferro Nada A gente não tem nada Claro, não tem nada Isso, isso, vai Vem cá, vem O bonitinho Ainda bem que tá perto da água Porque aí Eita Tá vindo aqui Cara, eu vou atrás de mina Tá, já volto Só em, tipo Mas quando você terminar aí Você vem, tá Tá, já volto Aqui o nosso bioma de bambu Que a gente achou Que a gente achou Galera Faz um No último episódio A gente achou O bioma de bambu Oi pandinha Tudo bem? Oi E sim, galera Meu papagaio no último episódio Morreu Foi bem triste Mas agora eu tenho um novo Que é esse azulzinho aqui Que é o céu Vem cá, velho Eu acho que eu tô chegando No topo de uma montanha Acho que eu vou já já Achar alguma coisa Teletransporta pra mim Pera, mano Não, não, não Eu tô terminando aqui Ah, tá Tem um longo caminho Pela frente Vila por perto Eu só dei a volta Eu só dei a volta Peraí 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 Tá, galera O Luca já volta Ai, 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 ai Ai Ai, a coluna tá doendo Uma nova ilha está por vir Vamos nessa, galera Já deixa o like Se inscreve no canal E vamos pra essa ilha Me dê a sua rapidez Obrigado Mano, eu tô indo Pra uma nova ilha Mano, eu tô indo Pra uma nova ilha, tá É que eu achei o mais Você vai ver no vídeo Do que eu tô falando Se você puder, pode Tá Um novo bioma Um novo mundo Novas coisas Papagaio Papagaio não Você ficou no ombro do papai Papagaio Cadê meu papagaio Cadê meu papagaio 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 Meu papagaio Tá aí contigo, cara Ah não Ah não, ele Mentira Que ele morreu afogado Então cadê ele? Bom, um novo bioma, cara Está por vir Vem 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 junto comigo Vem Ah, que gelatina o quê? Eu hein Ah, agora o problema é você ou você me achar Mentira Cadê ele? Ah, meu Deus Ah não E cadê o meu? Ah, o meu morreu Bosto Ué, porque eu quis Ah, o que é isso? Cavalo, cavalo, cavalo Mentira, mentira, mentira Cavalo, cavalo Vila por perto Tá indicando pra lá Vamos lá, vamos lá Eu tô procurando a vila que eu tinha Que eu tinha visto uma madeira Caída Aqui já devia ter uma vila Mais uma madeira caída Isso aqui não é uma ravina Que pena, você não tem cela Vem cá, velho Me segue Eu vi um tronco caído Tem vila pra cá Agora que a gente precisa de uma vila Vem ovelha Quando a gente precisava de uma vila Vem o que? Não, quando a gente precisava de uma vila Não, quando a gente precisava de uma ovelha Vinha essas coisas e tal Tudo mais Agora só vem o que? Ovelha Eu não quero a vila Eu não quero a vila Eu não quero a vila Acostumado com falgais E galera Fique esperto Dezoito horas Vai ter um vídeo de Fortnite aqui pra vocês, beleza? Que Fortnite, Miguel? Minecraft, galera Terceiro episódio E amanhã vai ter mais, tá? Amanhã Não, amanhã Segunda Tá? Segunda Às Às Quatorze horas Cava, mano Cava Só que não cava fundo, não Cava de escadinha Guinha, não cava Não cava, tipo Galera, nunca cavem reto, tá? Sempre cavem de escadinha De escada Que é muito mais seguro Pra você não cair na lava Deve ter uma vila aqui, cara Hum Hum Esse buraco Do vácuo, mano Um buraco do nada, velho Eu vou pegar esse porco Boa, mano Pega Pra guardar lá no nosso baú Pra gente juntar Não, mano Eu tô explorando aqui, pô Não, não precisa agora, não Vai logo Depois você teleporta pra mim Depois você teleporta pra mim Vai Desculpa, galera Se estiver meio bagado, tá? Deixa eu colocar isso aqui Beleza Mano, não compensa, velho Deixa eu juntar muito ferro Não compensa Então faz Isso compensa Não compensa Agora você Fazer o bagulho não Então vai lá Pega a água e enche Mano, eu não tô achando nada, velho De novo Qual? Achei diamante É verdade Achei diamante Não, a minha não é A minha é Arroceiros Essa que é a minha É que você Mano, vê um tal de comédia No Netflix Maurício Meireles Que tu vai ver o que eu falei Tu vai achar engraçado E tu vai entender o que eu falei Mano, eu tô pegando muito Mano, eu tô pegando muito porco Mano, dá pra fazer uma farm de porco Farm de carne de porco, velho Mais Mais o Mais Mais vaca Matei as vaquinhas Desculpa, vaquinha É, não tem nada aqui não Peraí, você não pegou água ainda Mentira, Lucas Não, eu tô pegando Ah, tá Mano, os dois porcos Nasceram no mesmo lugar, velho Sério? Sério? Ai, lavou tudo Volta, volta É, galera Tô achando nada não Tô achando nada não Que tática, mano Ah, sim Mano, eu peguei um monte de carne pra mim, tá? Mano, você tem carvão? Eita, não tá abrindo mais nada É, lá, gol O que que foi? Ué, cara Não sei, ué Tem esse hábito Porque meu irmão Eu também era assim, tá? Tu vai ver meu irmão Eu com meu irmão Quando eu tava lá Jogando com meu irmão Eu pedia pra ele Pra ele me Me dar um pouquinho de comida Ele não me dava E eu sempre dava pra ele Aí eu comecei a pegar o hábito dele Toma aí, ó Eu te dei nove carnes, tá? Tá aí no baú Tá aí no baú Nosso baú Fala que eu não divido nada Olha, tu já pegou dois carnes Não, tá assando Ó, quando as minhas assarem Você assa as suas, tá? Você tem que esperar Você tem que aprender a esperar Galera A gente não conseguiu fazer muita coisa Mas teve uma coisa positiva A gente conseguiu O quê? Eu consegui chegar no level 10 aqui E a gente conseguiu A nossa plantação feita, galera Então é isso, galera Lucas, vem cá Do meu lado Vem cá do meu lado Pra gente fazer Finais ao vídeo Vamos lá pra fora Porque aqui tá muito apertado Vem pra cá do meu lado Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se assistiu o Instagram, por favor Deixe o like Ele quer fazer um negócio, galera Vai, manda fundo Vai O que que foi? Mas eu não Mas, tipo Eu não Eu não vi Tá, galera Beleza, galera Tchauzinho E fui Tchau, pessoal